Guarda cultural, batalha do time, o que vocês querem ver? Aí Eu tô presente aqui pro meu mano do plan Cê sabe que o freestyle é bolado, eu sigo lá até de manhã Chapadão em Amsterdã, meu mano, tô tranquilo Eu faço meu freestyle agora, eu tô na disposição Aí, o freestyle não tem preço, cê é feio Assim nem não é você, eu, seu madruga do lado avesso Eu nem tô entendendo, meu mano, foi pra cacete E a sua cara feiosa aqui vira tapete Aí, meu mano, deixa eu te explicar Seu gaveta quase cinza na bronca, falta de máquina de lavar Bagulho é doido, mano, ó aqui Tem o talento, vai, o vídeo já acabou, que isso, mano? Cê é movimento Direito de resposta, 45 segundos, ele ensina o clã O clã é aloprante, pega no mic Aí, eu vou te falar que a aparência nunca vai decidir o melhor freestyle Então não adianta me chamar de feio Que eu continuo roubando a respeito Continuo aqui sem parar Você é feio desse jeito ou parece um bombar Aí, sei lá, se pá Na moral, meu parceiro, tô culé, eu vou rimar Mas, meu parceiro, fica esperto Se você fumar o vazio que a mina que tava fumando, você cai de teto Então nem fume Com certeza que na rima o parceiro não se abume Aí, vou te falar que eu é Na moral, chego aqui fazendo um freestyle sensacional E agora só faço um frisson Eu olho pra tua cara com esse nariz, parece um tucano bom Aí, vou te dizer que eu é E na moral, meu parceiro, eu me mantenho de pé Fazendo cada freestyle que eu represento E cada freestyle que, com certeza, na rima te arrebento Meu verso é de outra atmosfera Teu chinelo é rosa, só faltou ser a pantera Aí, vou te dizer E na moral, meu parceiro, eu só faço isso e proceder Olha só Vou aqui representando Na moral, meu irmão, eu vou até esculachando Olha só Na moral, parceiro, eu chego nos piéis Você parece até os línguas do Senhor dos Anéis E eu acho que seu anel tá dado E cada improvisado é mais retardatário Eu vou chocando sem parar E cada freestyle que eu mando Eu acho que brilha mais do teu seu brinco Que tá aqui pra enfeitar Aí, vou te dizer Na moral, minha rima é nesse proceder Minha rima é isso E eu mostro um compromisso menor Você não sabe, não se mantenha omisso Cada freestyle que eu mando, parceiro, eu aceito truque Eu não sei se você é cheque do Youtube, eu digo do Facebook Direito de resposta Mais 45 segundos, ele se enfreu Que foi? Ah Aí Lá, lá Você falou que é rosa? Meu berço é atômico Essa porra aqui assalmou Seu filhado puta doutônico Babulha doido, mano Nem sabe de opor Você sabe, meu mano, o que de você não comprou Aí, meu mano, vê, você tá boloso Eu sou exigido Ai, roubei o seu precioso Aí, meu mano, tô tranquilo Fala, meu freestyle pra ver como eu mato na improvisação Aí, meu mano Joga nas cerdas, joga nos golques Com o carrapato no queixo Eu acho que tô empando o nome Aí, meu mano Digo do Facebook Cê tá ligado, meu mano Da época do Orkut Aí, meu mano Você é hilário Cê tá passando vergonha com o novato Cê virou meme, otário Mas olha doido, mano Cê mandou nada por nada Por isso que agora eu chego na improvisada Aí, meu mano Cê tá fudido Você é das antigas Mas você que é mídia Conceito punido Aí, meu mano Oi, namorando Proceder pro ano De batalha trouxa Eu afirmar do que você Caralho, mano Você é um merda Tá ligado? Eu tenho talento É tipo vinição Cê segue meus passos Mas nunca meus argumentos Caralho Bagulho ficou doido Bagulho já chegou firme Na quarta de final Direita é minha Aqui tá MC Duclan Na minha esquerda Tá MC Fael Barulho pra MC Fael Barulho pra quem gostou Da remédia festada Meu mano Duclan Duclan